Agora olha só, moradores do Rio Grande do Sul ainda sofrem as consequências do ciclone extra-tropical, você tá acompanhando de perto aqui na CNN, e que causou uma destruição no sul e sudeste do país. Cinco pessoas já morreram, infelizmente. O estado gaúcho, que foi o mais atingido, ainda tem quase 90 mil pontos sem luz, 48 horas depois da passagem do ciclone. Por lá, mais de 60 cidades registraram danos. Moradores contabilizam os prejuízos e um homem de 43 anos foi encontrado morto em uma área lagadiça no município de Lajeado. É a quinta vítima desse ciclone. O estado também teve uma morte na cidade de Rio Grande, depois que uma árvore caiu em cima de uma casa, gente. Quedas de árvores também mataram duas pessoas no estado de São Paulo. A outra morte aconteceu em Santa Catarina. Eita, a gente já tá acompanhando esse ciclone aí que avança desde terça-feira, né? Todos os dias a gente tá acompanhando de perto, as imagens são realmente impressionantes. A gente lamenta pelas mortes também.